Muitos se falam na morte de Domingos Montanier. Agora alguém pode me explicar o que Camila Pitanga estava caçando sozinha em uma represa junto a Domingos Montanier, homem casado, pai de família? Muitos falam da morte. Agora o que os dois estavam caçando sozinhos? Sendo que Domingos era casado e Camila Pitanga era solteira. Alguém pode explicar essa dúvida que ninguém até hoje conseguiu resolver? Alguns falam que Camila Pitanga tem namorado. Mas espera aí, essa dúvida tem que ser resolvida. Camila Pitanga estava fazendo o que em uma represa tomando banho, mas Domingos Montanier.